If your lips are moving, if your lips are moving, if your lips are moving, then you lie, 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 baby If your lips are moving, if your lips are moving, if your lips are moving, then you lie, 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 baby Boy, look at me in my face, tell me that you're not just about this space You really think I can be replaced? Nah, I come from out of space Cause I'm a classy girl, I'ma hold it up, you full of something, but it ain't love And what we got is straight overdue, go find somebody new, you can... Para uma pool party ou um dia de piscina, o fundamental para a sua maquiagem é ser à prova d'água A minha primeira dica de maquiagem para um dia de piscina é usar o BB Cream Que além de dar uma cobertura leve e boa pra sua pele, traz a proteção solar A minha primeira dica para uma maquiagem à prova d'água é o Blush in Creme Porque ele dura bastante e fixa bem na pele E pra selar o Blush in Creme, eu uso um pó translúcido Quando a gente se expõe ao sol, é sempre importante hidratar os lábios Então eu sempre uso um lip balm com cor, porque além de hidratar, deixa uma cor super bonita Para os olhos, um rímel basta E a minha dica é usar, sem dúvidas, um rímel à prova d'água O seu predileto E já que eu não dispenso os cuidados com o meu cabelo Uma dica super importante e infalível é usar um óleo capilar Porque além de deixar os fios no lugar, ele hidrata super o cabelo E é legal porque dá pra você usar antes, durante e após um dia na piscina Em dias na piscina, geralmente meu cabelo não fica muito legal Então eu sempre prefiro fazer um rabo de cavalo ou um coque com o auxílio do fast bun Fica um coque rosquinha e lindo, e é super fácil de fazer Minha dica é usar o spray surf hair, que dá aquele efeito praia, sabe? Um cabelo super despojado e com ondas naturais Na escolha do look, aposte em peças confortáveis, leves e fresquinhas E claro, não se esqueça dos acessórios Mas nada de exagerar Geralmente, dias na piscina e poupares levam o dia todo Separe todos os itens essenciais pra que você fique tranquila e curta uma festa e um dia na piscina E claro, não se esqueça dos acessórios Então se você gostou do vídeo, não deixe de clicar no gostei E clique também nesses dois vídeos que aparecem na tela Que vocês serão redirecionados automaticamente para o canal da Bruna Anonha e da Bia Raposo Para assistir mais dois vídeos com esse tema, mas com um toque bem diferente Então corre pra lá, que eu vou estar esperando vocês Beijinhos!